Eu quero ir, quero ir, vamos, 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 é assim gente, tô, tô indo pra recarregar meu celular, porque tô sem bateria, meu tablet, aquele também, eu perdi meu notebook, sua tava, estragou meu notebook, tava no chão, eu perdi alguns sapatos meus e tava, Deus me salvou, já falei, Deus me salvou que eu tô viva, porque tava tanta coisa carregando no chão que dava pra apanhar choque e morrer, Deus me salvou, vida de refugiada não é fácil. Não tenho minha casa, alugando, alugo apartamento, não sei como funciona tudo, é complicado, agora vamos ver depois da chuva, aqui, Boa tarde, aqui fazia tudo, era como o rio, porque a água tava correndo de lá, assim, toda essa rua. E agora tem esse negócio no chão, não sei o que que é isso, pessoas que estão lá vendo. Esse aí é nosso prédio. Olha, esse prédio aqui, ai, o que aconteceu? Olha, aqui é no prédio pintado, alguém pintou esse prédio, pra esse outra vista. E aqui, oh, oh my God, o que que é isso? Oi, 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 coitado, o que é país, Cabo Verde, coitado. O que que é isso? Coitado. País, Cabo Verde. Não dá pra passar, coitado, meu país, olha, coitado, tristeza no mundo, coitado, meu país. Olha, 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 estragou a estrada. Quem conhece, São Vicente de longe. Cata a imaginar que tormento não tá passando. Agora eu entendo essa música. Quem viu São Vicente, sou de longe, não pode imaginar que não estamos passando aqui. O que que é isso? Tanto trabalho. Eu pensei que eu só perdi notebook, perdi alguns sapatos, perdi uma bolsa, e mais algumas coisas que chuva estragou. Mas aqui, essa nossa rotunda, olha a estrada aqui. Tristeza. Olha, assim, dá pra ver tudo isso que aconteceu. mostrando pra YouTube. Você mora na Holanda? Ah, eu moro aqui. Eu perdi meu notebook hoje. Água estragou. Entrou água na nossa casa, lá, 20, 30 centímetros. Quais anos? Aqui. No Verde Cara. Ah, o que? Nós moramos que Verde Cara. Entrou lá, temos quintal, e água aí no quintal era assim. Uou. Água, quase na cintura. Aqui baixei, deram uma chuvinha, e estamos mal. Você é alemã? Não, eu vivo, ah, minha mãe da Ucrânia. Ok. Eu fugi de guerra na Ucrânia, e apanhei aqui. Tá bom. Problemas. Mas aqui é bom, hein? Aqui é bom. sim. Mas agora é dia horrível. Tanta pena desse trabalho, que o povo trabalha aqui, pra fazer essa rotunda, e fazer essa rua. E agora tá assim. Muita dor. E tô... Tem outras coisas aqui é bom. Sim, aqui seguro. Seguridade, seguro. Vida também. Aham. Eu já tô aqui três anos. Três anos. Tá bom. Mas estás em um grande país, e numa grande ilha. São Vicente. São Vicente, Milene. Hum, hum. Aí, irmão. O seu marido tá brilhante? Eu não tenho marido. agora entendo essa música sanguicente de longe. Tá. Não dá pra ver, mas aqui, olha, tanta planta, tanta... Tanta. Ai, 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 ai. O que fazer? Agora tá muito trabalho. Sabe, Cabo Verde é um país de agrícola. E aqui em São Vicente tomou o cariz diferente, porque de cedo começou a ouvir por cá. Tecnologia, energia... É... Energia... Teve aqui... Teve aqui... É... Teve... Miller, uma companhia inglesa. Que trouxe pra cá carvão. Ah, era assim, era num... Que trouxe aqui o gás. Que trouxe aqui muita coisa aí. Que já vinha a Itálcapo, que trouxe ali a comunicação. Então aqui deixou de viver de agricultura. Hum... Passou-se a viver, como se diz, São Vicente, antigamente... Não deixa a ver, São Vicente, era chato. Era na ter mecaniquinhas. Hum... Não vê? É... Ficaron de vida errada, gente a engordar, cachorro na gemada. Ah... Gordo na roda da linguiça, era muita rica aqui. As outras ilhas continuaram rural, mas aqui tornou-se urbano. Aqui eu conheci muitas ilhas de gosto de São Vicente. Vivo em São Vicente. Às vezes vou para Santo Antão para descansar. Descansar, sim. Mas Santo Antão continua uma ilha rural. Vivo de agricultura. Aqui também. Aqui onde estamos tem, havia muita horta. Mas aqui seco, aqui como deserto. Sim. Mas aqui tinha muita água em São Vicente. Ah... Aí ele tinha mais água em São Vicente. Ah... Nas rochas, no sol, com muita água. Aqui era só hortas. Aqui? Em São Vicente. Em São Vicente. Em São Vicente. Ah... Havia muita horta aqui. O povo de São Vicente comia, se tem comida, dá daqui. Ah... Era muito bom. O senhor é daqui do Chão de Lecrim? Aqui do Chão de Lecrim. Qual é o nome do senhor? Anibal. Anibal. O senhor é daqui do Chão de Lecrim. Ah... Aqui tinha muita horta. Aqui mesmo. Aqui... Aqui tinha uma horta. Aqui tinha uma horta. Aqui é o senhor de Gê de Pãozelo, ou do senhor de Pãozelo, ou do senhor de Pãozelo, de... dos Correios. Eu tinha aqui também muitas hortas. Com muita... Ah... Eu não sabia. Sim. Agora, como se tornaram diferente, deixávamos viver da agricultura. Por isso é que aqui ficou assim. Sim. É muita pena dessa rua, dessa rotunda. Eu gostava muito. Sim. Mas... Só que a Câmara tem feito um bom trabalho. Amanhã ou depois já está tudo lindo. Só que as plantas vão ficar. Eu que estava bem... Eu me sinto agora muito mal, porque... Eu uma vez perdi minha casa. Sim. Perdi tudo. Fiquei com pouca coisa. Agora a água entrou, estragou meu notebook. Estragou minhas coisas. E... Estamos sem energia. Sim. Sem poder fazer comida. Aham. Estamos sem energia desde onde? Aham. Verde é cara. Eu alugo aqui. Queria construir minha casa, mas agora não deu, porque estava sem documento. Ainda não tenho asilo, porque eu pedi aqui asilo político. Mas vai andar. Já quase três anos. Eu cheguei em novembro de 2019. Mas depois eu fui para a Ucrânia. Devia aqui resolver lá um problema. E voltei um ano atrás. Já um ano vivo sem sair do país. Tudo aqui tem. Pode ver. Só aqui as coisas. É como o corpo. Tudo nas calmes. Muitos documentos estão indo nas calmes. No ano passado que eu estava lá, não havia isso tudo. Parece um desastre. Ok. Prazer é meu. Eu sou Joana. Eu sou Joana Alegria no YouTube. Joana Alegria no YouTube. Joana Alegria no YouTube. Aham. Meu nome é Joana Alegria. Meu nome é Joana Alegria. E no YouTube tem meu canal. Aham. Tchau. Oi, 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 oi. Olha, quase me machuquei daquela lata. Eu vou embora, gente. Porque... Tenho que ir. Olha o que aconteceu. Agora a Câmara Municipal. Ajuda. Povo. Ajuda a Cabo Verde. Cabo Verde precisa de ajuda. Nem sou eu. Todos nós em Cabo Verde. Cabo Verde precisa de ajuda. É um país de tormenta. É um país muito bom. Mas que sofre de tormenta. E de novo nem que십시오.